Você gosta de história? Gosto. E quando é que a gente vai começar a fazer a nossa? Ué, quando você quiser, Peter. Ui. Rocks Team! Eu tô com medo desse vídeo. Ai, tadinho. Giovanna me desafiou. Explica você o desafio, hein? Gente, eu desafiei o Lucas. Eu sou Peter aqui agora. É verdade. Eu desafiei o Peter a dar em cima de todas, todas as garotas. Aqui da Rocks Team. A Jessie vai ficar sabendo desse vídeo, tá, amorzinho? Jessie, eu te amo, tá bom? Já tá registrado que a ideia foi sua. O plano foi dela. Gente, eu vou ter que passar uma cantada engraçada. Exatamente. E dar em cima de todas as meninas da Rocks Team. Imagina. Eu só aceitei esse desafio porque a gente conseguiu uma conquista aqui no canal da Rocks Team. Olha só. A música florescente conseguiu disco de ouro. Significa que 500 mil usuários únicos acessaram o nosso clipe. Se você ainda não escutou a nossa música florescente de Rocks Team, entra lá, tá aqui no canal. Escuta e curte com a gente. Dança aí. Florescente, enfim. Florescente. Tá bom, chega. Olha só. Agora eu vou dar em cima das meninas. Isso. Vai ter vingança, tá? Vai ter vingança, tá? Vingança do quê? Vai ter vingança, então deixa o like aí se vocês querem a minha vingança pra pensar em um desafio pra Gi. Nada de cantada, porque ela é minha irmã bebejinha ainda, tá? Aqui o personagem dela tem 15 anos, mas ela ainda é minha bebejinha. Então não vai ter nada de cantada pra Gi. Tá bom. Mas comenta aí alguma vingança que eu posso fazer com a Gi. Comenta aí. Comenta aí, dá várias ideias aí. Deixa um like e se inscreve aqui no canal da Rocks Team, porque a gente tá quase batendo um milhão de inscritos. Se inscreve, se inscreve. Então se inscreve. E agora olha só o tipo de cantada que eu vou dar. A Gi separou aqui umas cantadas. Olha aqui. Aqui, ó. Essa aqui é muito boa. Você gosta de vencer? Sim. Então vencer minha namorada. É muito bom. Não acreditável. É uma piada misturada com cantadas. Inacreditável ter que falar isso pras meninas, cara. Eu quero ver muito a reação dela. Jessi, a ideia é dela, tá bom? A ideia é total da Gi. Eu te amo muito, tá? Vamos começar. Quem pode ser a primeira? Não sei. Roberta? Camila, né? Camila. 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 Vamos dar em cima da Camila. Isso vai dar muito ruim. Vamos. Ela já deu em cima de mim também. É verdade. Vamos ver o que vai dar. Vamos separar as cantadas e vamos começar. Camila. Eu troquei você. Pela Jessi. Ou melhor, Jessi, eu troquei você pela Camila, né? Valeu! Muito bem, gente. Camila está no quarto das meninas. Está aqui dentro. Não está comendo. Milagre. Né? E é o seguinte. Vai ser agora. Eu vou fingir que vou gravar um vlog com ela, aqui da Rocksteen, e vou começar a dar em cima dela, passar as cantadas e tudo mais. Isso. Depois, a Gi deu uma outra ideia maravilhosa. Gente, eu estou cheia das ideias hoje. Ela vai chegar, vai ver que eu estou dando em cima da Camila. Exatamente. E vai começar a falar, a brigar. Exatamente. Não tem nada a ver. Que a Camila está namorando comigo. E a Jessi? Como é que fica a Jessi? Pois é. Então vamos ver no que vai acontecer, tá? Preparada? Vai, 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 vai. Fica aí. Daqui a pouco você vai lá. Tá bom, vai. Eu vou ficar aqui. Muito bem, gente. Olha quem está aqui comigo, Camila. Oi, gente. Bom, é o seguinte. Vai gravar um vlog comigo. É um desafio. Tudo que eu falar para você fazer, você vai ter que fazer. Molezinha. Desafio de quê, Lucas? Eu não sou Lucas. Aqui eu sou Peter. Tá. Peter, desculpa. Mas assim, o que são essas coisas aí que eu quero fazer? Primeiro desafio é muito simples. Me dá um beijo. Começou. Não tá de sacanagem, não. É um desafio. Tá de sacanagem, né? É um desafio. Vai, me dá um beijo. No rosto? No rosto, vai. Ô, Lucas, vai... Vamos virar o rosto, hein? É, melhor não. Vai ficar... Vai, vai. Ô, ô, vai. Ô, Lucas, acho melhor não. Vai ter gente que não vai gostar. Me deu um toco. Não. Vou sofrer. Ai. Camila. É porque vai ter gente. Você me deu um fora, tá? Na frente de todo mundo. Tá gravado. Gente, não é fora, é porque... Me deu um fora. Vocês sabem, né? Que é complicado. Tá bom, então vamos lá. Vamos mudar o desafio, então. É, melhor. Você vai contar um pouco... Se puder cortar essa parte, por favor. Tá bom, edição. Corta essa parte, então. Bom, é o seguinte, pessoal. Estamos aqui com essa linda, maravilhosa, essa garota magnífica, que eu sou extremamente apaixonado, louco de amor, Camila. Lucas, o que é isso, Lucas? O que foi? Lucas, como é que você vai falar isso no vídeo? Tô te apresentando pessoal. Você não é isso? Você não é linda? Não, eu sou, mas... Ah, metidona aí! Não, eu sou, mas você não precisa ficar falando isso, porque vai ter gente que não vai gostar de saber, né? Que você tá me elogiando. E eu não ligo pra opinião dos outros, não. Eu sou igual a Jotadinho. É, o problema é que eu ligo, né? Você liga? Eu ligo o Daniel, vai saber, vai ver isso. Que? Daniel! Daniel é passado, cara. Daniel é sem sal, nada a ver. É, sem sal. Ô, Lucas, olha só. Eu acho melhor não postar esse vídeo. Tá, mas peraí. Se você quiser fazer outras coisas no vídeo e tal, mas isso não tem nada a ver. Mas, tipo... Tô meio chateado, então. Você vai me trocar pelo Daniel? Que de trocar, Lucas? Eu não... Lucas! Gente, ela tá me trocando pelo Daniel. Peter, eu sempre esqueço. Peter, olha só. A gente nunca teve nada. Não tem nem o que fazer essa troca. Não existe essa troca. Precisa atenção, Camila. O meu amor por você é do tamanho da bunda do Jimmy. Do BTS. É enorme. É isso. Lucas, não é possível. Eu tô aqui gravando com você, me declarando, abrindo meu coração. Lucas, eu não vou aceitar gravar esse tipo de vídeo. Pra mim não dá. O Daniel vai ver isso. Vai dar problema pra mim. Eu não tô fazendo nada. Eu tô na minha aqui. Se o problema é esse, ele não vai ficar sabendo. Pronto. Ai, você vai postar o vídeo aí. E aí, a gente... Eu demito ele. Pronto. Demiti ele. Lucas, tu não tá muito bem hoje, não. Resolvido! Tu não tá muito bem hoje, não. Tá bom. Tá bom. Então, é... Gente, peraí. Vocês estão conversando sobre isso mesmo que eu tava ouvindo ali? Ih, vê a fofoqueira. O que que você tá ouvindo? Ô, Pique, olha só. Você viu quando eu falei nada. Não, peraí, Carilho. Eu não esperava isso de você mesmo. Você escutou... Peraí, peraí. Você escutou a nossa conversa? Sim, eu não tava ali. Fofoqueira! 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 Fofoqueira nada! Você tá... A gente se ama e é isso aí. Que se ama? Você tá doido! A gente se ama! A gente se ama! A gente se ama! Não tem mais Daniel, não tem mais ninguém, nem mais Jessie. Lucas, eu gosto de Daniel, você sabe disso. Você vai me trocar pelo Daniel? Que trocar? Nunca mais fala comigo, tá? Camila, primeiro que eu não imaginava isso de você, porque eu pensei que você gostava da Jessie. Não, mas a Jessie é minha amiga, eu não fiz nada. E você também tá, Pique. Você não vai escapar, não. O que que foi? Gente... Você, assim, andou e... O que eu posso fazer? Essa garota aqui, ela não é sinal vermelho, mas é de parar o trânsito. Levanta, dá uma voltinha. Não, eu vou levantar, Lucas. Gente, eu não tô entendendo nada. Você viu que eu não falei nada? É ele que tá pirado. E outra coisa, a Camila, eu pensei que você não gostava da Camila. Pensei que você gostava, claro, como amiga, mas não assim, como namorada. Mas é, como amiga. Ele que hoje não tá doido também, não. Então é isso, vocês estão namorando oficialmente. Eu não tô namorando. A gente não tá namorando. A gente não tá namorando. A gente tá noivo. Que noivo? Você tá doido? Como assim? Vicky, eu não tô noiva de ninguém. Você sabe de quem eu gosto. Você sabe de quem eu gosto. Você gosta do Daniel, mas o Lucas agora, o Peter, tá parecendo um malquinho, né? Ela gostava do Daniel, agora ela gosta do Peter. É isso mesmo, Camila? Ah, de onde você tirou isso? Da traslagem que a gente tá fazendo com você. Foi traslada, foi traslada. Ai, que raiva. Não, eu não tava entendendo nada, o Lucas me elogiando. Eu não sou o Lucas, eu ainda sou o Peter. Peter me elogiando. É, eu nunca elogio ela. O que é isso? Não é que pode chamar isso aqui de linda? Você parece. Tá vendo? Voltou ao normal, né? Voltamos ao normal. Era trollagem. Era trollagem. Agora a gente vai trollar. Gente, eu não entendi o painar. Eu tava constrangida já. Eu falei, o Daniel vai ver esse vídeo, vai brigar comigo. A intenção era essa. E adivinha, a ideia foi dela, tá? Ah, Vi, que coisa sua. Agora vamos trollar outra garota. Escolhe uma. É. Princesa. Princesa. Ih, essa aí vai dar ruim, hein? Essa vai dar um problema. Bom, vamos lá pra princesa, então. Muito bem, gente. Olha só com quem que a gente tá. Olha pra essa câmera aqui. Oi, pessoal. Princesa, eu sou o Peter e tô aqui gravando esse vídeo com você porque a Camila pediu pra gravar. Tá bom. A Ana tá ali, olha, mas não fica prestando atenção na gente, não, tá? Continua mexendo no teu celular aí que eu acho que não é contigo, não. Tadinha, Lucas. O negócio é o seguinte. É um jogo de perguntas e respostas. Primeira pergunta, princesa. Vamos lá. Você gosta de história? Gosto. E quando é que a gente vai começar a fazer a nossa? Ah! Quando você quiser, Peter. Não era pra você responder isso. Você não quer começar uma história? Mas é uma história de amor. Então. Meu Deus! Não fala isso! Sabia que ia dar ruim. Obrigado, tá? Camila, tá de parabéns. Tá bom. Eu vim aqui só fazer outra pergunta, então. Dá, outra pergunta. O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer. Nas horas vagas. Fala pra essa câmera aqui. Nas horas vagas eu gosto de assistir filme. Assiste filme, eu gosto de ir pra praia. Pra praia eu dispenso. Eu ia te chamar pra assistir filme. Ah, pode ser. Você prefere assistir filme comigo ou ir pra praia? Sozinha? Ela tá dando em cima de mim. Eu tô te perguntando. Ir pra praia sozinha ou ir pro cinema com você? Sozinhos. Ir pra praia sozinha ou cinema sozinho? Não, ir pra praia comigo, eu e você, ou ir pro assistir Netflix, eu e você? Acho que Netflix. Netflix tem mais a minha cara também. A sua boca. Quem tem a boca? É grande. É, a boca é grande. Ó, o bocão. Sim. Parece uma bolinha de ping-pong. Minha boca parece uma bolinha de ping-pong? Será pra ser um elogio ou será pra ser uma ofensa? Eu tô meio perdida. Você que vai me dizer, porque a minha é raquete. Essa eu não esperava. Então você quer jogar um campeonato de ping-pong? Cala a boca! Cala a boca, princesa! Olha a cara da Ana ali, ó. Gente, eu tô assustada. E sou eu, cara. Ué? Para! Eu tô, eu tô tímido. Tá sem graça? Tô. Intero, ué. Você me chamou pra responder perguntas, eu tô respondendo. Você conhece a Gi? A Gi, eu conheço. Mas não é a Gi de franjinha, não. É outra Gi. Você conhece a Gi? Outra Gi? É. Acho que não. Então eu vou te apresentar a gigantesca vontade de te dar um beijo. Prazer. Ai! Fala, então dá. Então dá. Pronto, dei. Tá dado. Que beijinho me churuca. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ela é tarada. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar com a Ana agora. Já gravamos o nosso, tá? Agora eu vou falar com a Ana ali um pouquinho. Não entendi nada, mas tudo bem. Ah, tá gravado aqui. Foi divertido. Ana! Cara, olha o que ela tá fazendo. Tá jogando o que é show do milhão. Não, é caça-palavras. Nossa, falta do que fazenha. Né? Tá um pédio aqui. Ninguém é interessante. Me chama de papel higiênico e vamos ter um rolo. Calma, quem é isso? Oi? Lucas? Mas aqui na frente todo mundo? Que isso? Ela também? Oi, princesa. É porque a princesa tá aqui, né? A princesa ficou bolada. Eu não sou talarica. Não? Na frente dos outros. Vocês querem que eu saia? Não, não. Fica aí que o negócio tá ficando bom. Fica aí. Eu poderia até tá me jogando numa piscina agora, porque tá calor aqui. Mas eu só queria tá me jogando nos seus braços. Ô, Lucas, eu não tô te entendendo. Você vem, dá em cima de mim e fica brincando comigo. Eu não dei em cima de você. Ah, não. Não. Contagem gigantesca de dar um beijo na minha boca ou não dá em cima de mim? Não. Não falei isso? Você falou isso, tá gravado. Eu adoro ver o circo pegar fogo. Você que ficou dando em cima de mim. Não, só retribuir. Retribuir o quê, assim? Ainda é recíproco, você me fala, que eu saio do seu caminho. Eita. Calma, princesa. É, porque tem o James dando em cima dela. Às vezes até o Rafael... Não, o que não falta é a opção. Não sei se você sabe disso. Ah, mas a gente tá juntas. Pronto, pronto. Desculpa, eu também não tenho opção nenhuma, né? Eu... Tem? Não tenho ninguém. Tá tudo bem. Agora eu tenho! Não, eu sou só de que eu falo com uma amiga. Calma. Você aí aqui, ó, fazendo carinho. Calma, calma, tá tudo bem. Eu shippo, hein? Eu shippo. Eu tenho medo dela. Ela é grande. Ela é alta. Se amou de um gigante. Não, é que ela é alta. Parece que é forte. Eu sou fraquinha. Tá bom, ó. Olha a cara dela. Ela é da Sonserina, né? Ô, eu sou da Sonserina. Ô, princesa. Eu sou uma mera lufana. O que tá acontecendo? Eu também sou da Sonserina. Olha só. Ué? Eu vou sair daqui. Não, pode ficar aí. Princesa, você gosta de vencer. Gosto. Então vem ser minha namorada. Ah, mas você não tava dando em cima de mim. Ah, não, era pra você essa, desculpa. Ana, você... Era pra ela, é essa? Ana, você gosta de vencer? Então, aparentemente, eu não tô querendo mais o prêmio, não, hein? Então vem ser minha segunda namorada. Eu tenho cara de segunda opção. Tá bom, você é a primeira, ela é a segunda. Pronto. Ai, eu sou a segunda opção. Gente, eu vou sair. Gi, vem me salvar, Gi. Vem me salvar, Gi. Vem, vem, vem. Não, vamos embora. Calma! A Gi vai explicar pra vocês o que tá acontecendo. Gi, seu irmão doidor é sobre isso. Que nervoso, que nervoso. Giovana, seu irmão não fala em nada, é verdade? É isso aí. Fica aqui do meu lado. Para, para. Agora eu tô cheirando também. Meu valor é dólar. Ah, eu sou em dólar ainda. Prazer, eu. Ah, tamo junto. Valeu real. Ah, eu sou real. Eu sou de valorizado. Eu sou de valorizado. Giovana, chega. Conta logo, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais esse clima. Então, o Walker vai conversar comigo antes de vir aqui e falar com vocês. E assim, quer estar junto comigo? Um, dois, três e... TROLAGEM! Ai, que nervoso. TROLAGEM, né? O que é que a gente não pensa? É todo dia isso, né? Que nervoso! Não, mas olha só. Agora tem um pouco de sentido. Tem um pouco de sentido. Qual o sentido? Ué, porque a gente tem um negócio, né? O Pinter e a princesa. Legal, bom saber. E a Ana adora qualquer tipo de garoto. É verdade. Então, casou, entendeu? Casou. Não casou nada. Não casou muito, não. Não casou nada. Mas olha, eu fiquei num perrengue. Mas, gente, foi boa a trabalho. Suando frio. Eu tô suando frio, cara. Eu tava nervosa já. Eu tava pensando... Vem cá, vem cá. Como vai ser a nossa vingança? A nossa vingança? Hum... Vamos desfazer essa amizade. Vamos desfazer essa amizade. A gente tem um James e um Rafael aí de alivado. É verdade. Chega, galera. Vamos cortar. E agora, ó... Tem Raíssa e Gabi. É hora de trollar elas duas. Eu vou dar em cima das duas. A Raíssa vai ser muito engraçada. A Raíssa vai me dar um tapa. A Raíssa vai ser muito bom. A Raíssa vai me agredir. Ai, eu posso ficar escondidinha tentando ver? Vai ser muito bom essa cena. Pode, pode. Vocês vão ficar assistindo, então. Vamos lá. É isso. Não sei onde elas estão. A gente vai procurar elas agora. Mas, olha, eu passei em sufoco, tá? Porque era pra dar em cima da princesa. E ela que deu em cima de mim, cara. É verdade. Ela que ficou dando em cima de mim. A gente é pra frente. Eu ia me afastar, com medo dela me agarrar. Ai, eu sou o Lucas. Agora exagerado. Gente, não. Ele chegou, começou a dar em cima de mim. Eu comecei a brincar. Eu não sou o Lucas. Que tempo. Ninguém consegue me chamar de Peter. É ele que é jogado aqui. Ele fica dando em cima de todo mundo. Fala que é a gente. É. Você tá vendo? No vídeo. É porque esse vídeo aqui, a ideia do vídeo é dar em cima de todo mundo. Então eu dei em cima da Camila, imagina. Tá em cima da Camila. A Camila ficou tipo assim, mas e o Daniel? É, eu chamei ela de linda, de gostosa, maravilhosa. Tudo bem? Como é que você tá? Então, se liga. O Daniel vai me bater, para. É brincadeira. O Daniel tá com ciúme. É só um vídeo, galera. Brincadeira. Vamos lá nas meninas. Valeu! Muito bem, gente. Estou aqui com essas duas beldades da Rocksteam. Elas estão malhando. Estão enganando, né? Malhando não tem nada, né? Estou tentando, estou tentando. Estou criando. Estou malhando. Falei para elas aqui que a gente está gravando um vídeo mostrando a rotina do pessoal da Rocksteam. Chega essa hora aqui, ó, 3 horas da tarde, elas vêm malhar, tá? Mostra uma força aí. Uau! Uau! Tá bom. Estão bonitinhas até. É, ó, é direitinho. Precisa malhar um pouquinho mais, mas tudo bem. É bíceps ou tríceps isso aqui? O quê? Isso aqui. Isso aqui é bíceps. Ah, então eu tô malhando bíceps. Também vou malhar aqui então, hein? Ah, isso aí é o tríceps. Eita, isso aqui é pesado. Não vou forrar, tá? Ah, aguento. Vou malhar aqui. Pera aí. Ajuda o maluco que está doente. Tá pesado aí. Cuidado com o meu braço aí, vai esbarrar aí, hein? Peter, quer alguma ajuda assim para malhar? Acho que... Tá vendo, galera? Olha aqui, ó. Bota a mão aí, vê se vê o que tu sente. Ih, se deu mal, foi fazer aqui embaixo que fica a pelanquinha. Se deu mal, não tem. Eu tô malhando, Raíza. Bota a mão aqui. Agora. Bota a mão. É duro ou não é? Com a força que você tá dando. É duro ou não é? Ah, é. Ah, eu, hein? Peter, que isso? Sai pra lá. Falou que o meu braço é durinho, deu em cima de mim. Tamo namorando, tamo namorando, tamo namorando. Tá maluco? Ai, desculpa. Eu, hein? Vamos lá. Ai, tudo bem. Eu prefiro as loiras mesmo. Vai que é tua, Gabi. Não, não vai que é tua, não. A Gabi é igual andar de bicicleta. Não dá pra esquecer. Hã? O que foi? Tá dando em cima de mim, Peter? Entenda como quiser. Malhar aqui. Talarico. Tu gosta que eu sei. Ah, não, só me faltava essa. Vou até me retirar daqui. Caramba, obrigado, hein? Me dê um toco. Quem ficaria comigo respirar? Vamos ter que respirar alguma hora. Claro, vai morrer, né? Respirou! Sabia que tu me amava! Não, tudo isso aí, não toque me não, por favor. Só me dar aqui, meu! Eita! Ai, tá bem. Prefiro as morenas mesmo. Ué, não era loira? Mudei de ideia. Posso mudar meu gosto? Gente, que vídeo é esse? Um monte de gente muda aí. Não, já acabou o vídeo. Agora eu tô só gravando pro gravar. A gente já mostrou aqui como é que é a rotina. Tu terminou com a princesa, é isso? Terminei, tô carente. Quero carinho. Vocês não me dão. Ué, tem várias meninas aqui na roxista. Mas eu quero a loira e a morena. Tem várias aqui. Eu quero o Piu-Piu e o Frajola. Raíssão. Se liga, Raíssa. Para, para de gracinha. Você não é um prédio. Mas é difícil ficar sem você. É difícil demais ficar sem você na minha vida. Meu Deus, onde você aprendeu essas cantadas? Eu tenho que me virar, por quê? Porque eu não vou ficar com você. Chata. Chata. Você veio aqui real achando que você tem uma chance com a gente? Sim. Eu rodei o mundo inteiro pra vir pra cá e ficar com o Peter. O que que tem? Caramba, qual o seu problema? Qual o problema de ficar comigo? Calma, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá na massagem aí, tô precisando, né? Ah, obrigada. Raíssa, já tá acabando aí. Não, não, não. Tem ninguém acabando, não. Pode malhar mais aí. Tem mais 40 minutos aí. Ah, não tem não, amiga. Tá na minha vez. Gabi. Gostei. Ó. Sabia que tem um hotel que eu queria muito ir? Eu queria muito conhecer um hotel. É sério. Eu queria conhecer um hotel. Ah, é mesmo? Uhum. Tu vai. Posso ir? Pode. Esse hotel é o Teus Lados. Você falou que eu posso ir, eu vou. Não, não, obrigada. Você falou que eu posso ir. Peter, pelo amor de Deus, para de brincadeira. Não é brincadeira, eu tô falando sério. Bom, vou malhar então. Você chegou aqui falando que eu malhar, não malhou nada ainda. Só ficou de papinho. Tá saindo da chá, no moto. Meu Deus, muito acerotope na academia, amiga. Que corzinho. Eu, hein? O que eu posso fazer? A gente vem aqui à tarde, porque a academia vai estar vazia. Tá bom, ninguém vai ficar comigo então, né? Ninguém, ninguém. Tudo bem. Mas tem uma pessoa que vai ficar comigo. Quem? Vocês vão conhecer, eu vou trazer ela aqui, minha namorada. Imaginária? Traz, por favor. Vocês vão conhecer, ela é muito mais bonita que vocês duas. Tudo bem. Que bom, ninguém que tá competindo. E a Gi conhece. Ô Gi, vem cá. Não é verdade que a minha namorada é muito mais bonita que elas duas juntas? É. Viu? Muito bom. Faça bom pro jeito. Gente, vocês não têm noção de quem é namorado o Lucas. Nossa, mas vocês não têm noção. Selena Gomez. É a Selena Gomez. Não, não quero. Yes? A Selena namorou o Justin Bieber pra namorar com o Lucas. Qual é a diferença do Justin pra mim? Olha a minha franjinha também. Meu cabelo do Justin Bieber. Porque o meu irmão é feio? Não tem quem é. Não. Não. Na moral, na moral, na moral, vou te dar um papo reto. Me chamar de feio é mentira. É mentira? Olha o meu irmão, gente. É lindo. Obrigado. Quebra meu celular mesmo, tá? Olha isso aqui. Não, me chamar de feio, tu tá mentindo, tá? Mas tem pintura. Eu posso até não fazer teu gosto, mas me chamar de feio não dá. Peter, a gente vai falar a verdade. Ahn? Eu vou falar a verdade. Pode falar. Nesse contexto, a gente não pode nem falar que você é feio. Me dá a mão. Não, a gente tem que falar que você é feio. Não, não me dá a mão, não. Nesse contexto aqui, você tá muito estranho, entendeu? Normalmente, eu falaria o quê? Eu seria muito legal com você, seria muito sua amiga, mas é que você tá muito estranho. Eu não vou falar que você é bonito hoje, pelo amor de Deus. Ai, gente, que liso. Vocês tão muito. Eu acho. Chega aí, chega aí, chega aí, câmera. Eu acho que se não tivesse gravando, eu teria uma chance. Será? Raição. Não, com raição. Você que tá aí pedindo desculpa. É... Ai, desculpa, você é só uma pessoa boa. É brincadeira, minha namorada é a Jess. Jess, eu te amo, é trollagem. Mas é que eu sou o Peter. Eu não sou o Lucas. É pra confundir a cabeça de quem tá assistindo. É pra deixar todo mundo doido. É trollagem, gente. Olha só. Vocês acham mesmo que eu, eu, esse deus grego, essa pessoa maravilhosa, que todas querem, mas só uma tem. Vocês acham mesmo que eu ia dar em cima de vocês? Eu, era só o que me faltava. E vamos malhar. E vamos de malhar. É brincadeira, não. Vocês são bonitinhas, eu gosto muito de vocês. Bonitinho ou não? Vocês são bonitinhas? Eu sou linda. Bom, Cris, vamos corrigir uma coisa aqui, né? A gente não é bonitinha. Tá bom, olha só. Vocês são lindas. O pessoal sabe que vocês são lindas. Piu-piu e frajola. É uma... É uma trollagem. A Gi deu a ideia de fazer o dar em cima de todas as garotas. Então, eu estou o dia inteiro. A princesa, a Camila, a trouagem. Que legal. Eu sinto que as meninas vão se juntar e vão se vingar contra você. Ah, não tem ideia. Quem teve a ideia foi ela. É uma coisa, de onde tu tirou essas cantadas? Internet. Tá explicado. Tá explicado, né? O hotel. Vocês conheciam do hotel? Não, mas quando você falou hotel, eu já fiquei esperando. Mas eu achava que o hotel fosse assim, tipo, ah, que hotel? Aí, sabe? Aí eu falava, ah, então vai pro hotel. Até os lados. Ela queria, ela queria, ela queria. Ó, eu quero que as meninas façam uma vingança contra a Gi. Então, deixa o like aí, se vocês também querem isso. E comenta o que as meninas podem fazer com a Gi. Foi sofrido. Mas, Peter, você fez uma conta você também. Eu estou o dia inteiro dando em cima de meninas fazendo cantadas engraçadas. Eu não aguento mais. Chega. Não tem engraçadas. Você aceitou. Você aceitou a trollagem. Eu dei a ideia, você aceitou. Então tá. Comenta aí o que as meninas podem fazer com a Gi, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreve e valeu!